Olá pessoas, estou produzindo flores para vender, para fazer promoção, então eu vou mostrar para vocês como que eu vou estar fazendo as flores, cada flor que eu fizer para a promoção de hoje, eu vou ver se eu consigo gravar os videozinhos, tá? Aqui ó, eu cortei uma, duas, três, quatro, cinco tamanhos de pétala, sendo que as pétalas menores vai ser a parte do miolo, tá? E eu fiz uma espécie de um V aqui na ponta, para ficar um pouquinho diferenciado essa flor das outras, tá? Ela vai ficar um pouquinho repicada por causa desse V aí, tá bom? Então, nós vamos fazer essa flor um pouquinho só diferenciada das outras flores tradicionais que eu faço aqui no canal, tá? Porque existe flores de todo tipo, né gente? Então, a gente vai passar um foguinho aqui, se vocês reparem que eu não estou deixando a flor bolear muito, só estou queimando a ponta dela, tá? Marilene, por que isso? Para ficar diferente, tá bom? É uma flor diferenciada, exatamente para você aí que tem dificuldade no boleamento das flores, que eu estou fazendo isso aqui, tá? Fazendo isso aqui para você que tem dificuldade em bolear flores. Estou, assim, deixando só a pontinha dela um pouquinho mais boleadinha, tá? O resto mais firme, tá bom? E eu vou dar pausa, que eu vou queimar todas as pétalas e volto já com vocês. Bom, aqui eu fui queimando todas as pétalas, logicamente que as pétalas maiores, elas dão uma envergadinha, né? As pétalas menores, e eu fui montando assim, pequena, média, média, e foi descendo o tamanho. Deixei todas elas agrupadas nos montes do mesmo tamanho, tá? O tecido que eu estou usando aqui é gase, parece, o nome dele é gase, é um tecido de fazer cortina. Há quem chame também de bandagem, tá? Há quem chame de bandagem, eu chamo de gase, porque ele é bem parecido com uma gase, desfia bastante esse tecido. É um tecido bacana para fazer flor tingida, que ele aceita bem o tingimento. Ele tem aspecto de tecido de algodão, mas ele não é de algodão, ele é um tecido sintético. Então, você deixa a pessoa com uma pulga atrás da orelha, porque todas as floristas sabem que não dá para fazer flor boleada dessa forma assim, com tecido de algodão. Aí, elas ficam piradas, piram o cabeção delas quando elas veem as flor prontas nesse tecido, que elas juram de pé junto que esse tecido é algodão, e ele não é algodão, ele é um tecido totalmente sintético. Aí, eu peguei duas pétalas aqui, ó, enrolei, ok? E vou começar a formação do meu miolo aqui, certo? Ó, vou usar todas as pétalas pequenas na parte central da flor, para dizer que a flor está começando a desabrochar, né? Que as pétalas de dentro ainda estão em desenvolvimento. Aqueles biquinhos, ó, que a gente fez, ele dá um charme todo especial aqui, ó. Na florzinha. Então, eu usei todos aqueles chumacinhos de pétala, todo aqui nesse miolo, todinho, não deixei sobrar nenhuma. Aqui já é o segundo tamanho, tá? Então, aqui, ó, nós vamos pegar. Se você não tem a máquina similar, você vai dar uns pontinhos com a agulha, ou você pode fazer isso aqui com essa vareta, ó. Então, isso aqui é uma resistência de chuveiro, ó. Você pega aqui, ó, deixa ela na lamparinha até ficar vermelhinha e introduz ela no meio do seu... Do seu botão aqui, para ele selar o botão, tá? E dá uns apertãozinhos, tá, gente, ó. Fia aqui no fogo. Tem uma chama aqui, tá? Ó, tá vendo? Aí você apertou. Quando ele entra lá dentro, ele entra e sai carregando aquela gominha, né, do tecido. Se você tem a sua máquina similar, segure dessa forma e faça isso, ó. Corte sem cortar. Só passe a sua colinha aqui dentro, ó. Se você ver que essa pétala ficou despirocada, assim, querendo cair, você vem e prende ela aqui na lateral, ó, para que ela fique firmezinha, seu miolo fica bonitinho, bem conceituado, bem aconchegado aqui, tá bom? Ó, certo? Certo. Agora, nós vamos trabalhar dessa forma. Vamos trabalhar montando assim, ó. Olha. Aqui já é o segundo tamanho, tá? Marilene, qual o tamanho? Dois centímetros por cinco. Essa daqui, a segunda camada. Só diminui um pouquinho, tá? De um para o outro. Aí você vem aqui, ó, faz o copinho, tá? E você vai encaixando aqui dentro, ó. Vai encaixando. Puxa, tá? Ó. Olha como vai ficando bonitinha ela, ó. Os miolinhos mais delicadinhos, né? Vamos fazer a outra camada agora. Olha. Para que você tenha de facilidade de introduzir a sua flor aqui dentro, ó. Não passe cola lá embaixo, passe aqui mais ou menos no meio, ó. Aí essa parte aqui vai ficar aberta, ó. Fica fácil pra você introduzir o seu miolo, tá bom? Cada tamanho de pétala é uma camada, tá? Se você ver que vai ficar muito, você ignora uma. Eu tirei uma dessa vez, tá? Bom. Eu usei aqui. Essa pétala aqui tem aproximadamente 3 centímetros por 6 de altura. Aí você vem aqui e introduz aqui. Marilene, não precisa colar? Não. Por enquanto, não. Ó. Vai montando, certo? Certo. Próxima camada. Mesma coisa, passa cola mais ou menos aqui, tá? Montando. Muito fácil de confeccionar essa flor. Bom, muito fácil mesmo. E a última, último vídeo que eu vou fazer hoje, que daqui a pouco eu vou fazer almoço, que os meninos meus já estão pra voltar da 25 de março. Ô, papai, tô sozinha em casa, que coisa boa. De vez em quando é bom, gente, um pouquinho ficar sozinha. Não sempre. Solidão presta não, solidão mata a renta. Ó, selei aqui, porque tá desselado. Volto por trás, ó. Tá vendo? Faço essa saia e vou vestindo aqui na minha flor. Ó. Olha que linda, gente, que ela vai ficando, olha. Isso aqui, eu arranjo novos métodos de fazer a flor pra quem ainda não sabe fazer. Aqui, a última camada, certo? Essa camada aqui tem aproximadamente 5 por 7. É aproximado. Você começa com a menor e vai crescendo o tamanho das pétalas e da maneira que você achar melhor. Tá? Contanto que a primeira camada seja bem estreitinha, bem magrinha. Tá? Quando você aprende a montagem da flor, gente, o tamanho de pétala é o que menos importa. Porque qualquer tamanho que você fizer a sua flor, ela vai ficar linda e maravilhosa. Ok? Qualquer tamanho. E eu vou tingir essa flor, tá? Ainda. Eu vou tingir ela ainda. Ó. Certo? Tá sendo aqui. Ó. Ainda não sei a cor que eu vou tingir. Eu acho que eu vou tingir na cor flamingo. Acho que essa camada aqui tá boa. Faço aquele cruzamento, certo? Faço o cruzamento. Jogo aqui por trás. E vou enfiar aqui. Certo? Certo? Certo. Olha que linda que ela ficou. Bem organizada. Uma flor bem organizada. Aqui ela ficou assim. Aí eu vou segurar ela assim, dessa forma. E vou fazer aquele esqueminha lá que a gente fez com o... Com o araminho pra gente selar essa flor aqui. Você sela como você achar melhor. Você pode cortar na sua máquina similar. Você pode costurar com a agulha. Você pode montar ela toda colada. Eu não tô montando colada porque eu não quero que ela fique pesada. Eu quero que ela fique uma flor muito leve, muito suave. Apesar dela ter várias camadas, eu quero que ela fique uma flor muito, muito suave, tá? Ó. Aí selei com o palitinho. Se você quiser que ela fique uma selagem melhor ainda, bem mais selada, com a selagem bem mais sofisticada, bem mais segura. Você segura ela aqui, ó. E você faz isso, ó. Na sua máquina similar. Passa ela aqui no fogo. Vem até onde ofereceu resistência, que é onde tem a cola. Né? Ó. Passa aqui, ó. Vai enfiando aqui por dentro, ó. Vai selando, serrando. Volta pelo mesmo espaço. Aperta que ela fica bem selada. Faz uma cruzeta, assim, de uns quatro pontos, né? Ó. Selou, selou. Aqui ela tá selada. Você pode tanto deixar ela assim, pra pessoa botar cabo. Pra fazer arranjo de arranjo com cabo, tá? E esse daqui, ó. Ficou pretinho, tá vendo? Vamos tirar esse pedacinho pretinho aqui? Vamos tirar? Tirei. Pedaço pretinho que ficou. Tirei ele, ó. Ficou assim. Agora, eu vou fazer o tingimento da minha pétala. Com a cor Flamingo. Como eu sou mais doida do que o Batman. Eu vou fazer aqui mesmo, na minha mesa. Não se preocupe, porque não vai manchar. Tá bom? Um pouquinho só. Primeiramente, eu vou mergulhar aqui. A bundinha da minha rosa aqui nessa água. Que eu quero que ela molhe bem aqui essa parte de baixo. Pra absorver bem a tinta. Ok? Certo? Molhei. Agora, ó. Marilene, você tá passando a tinta aqui fora, mas você acha que ela vai descer lá pra dentro? Vai. Vai sim. Ó. Pode ter certeza que vai, tá? Ó. Já tá vindo, já. Tá vendo lá dentro? Já tá vindo. Pronto. Eu vou enxugar minha mãozinha. Tá? Porque eu vou jogar o amarelo aí ainda. Vou jogar o amarelo em volta do flamingo, que é pra dar uma coloração meio amarela na parte de fora dessa flor. Ok? Ó. Pronto. E eu vou deixar ela aqui de cabeça pra baixo. Mergulhei ele aqui na água pra poder absorver mais a tinta. Ela vai sugar a tinta pro lado de fora. Vou deixar ela assim. Enxuguei minha mãozinha, limpei minha mãozinha, que tava cheia de tintinha. E vou enxugar a minha mesinha com papelzinho e toalha. Ok? E vamos trabalhar uma folha para essa flor. Ok? Enxuga-se aqui. Eu deixei assim, ó. Porque talvez a pessoa que vai comprar queira pôr um cabo aqui, queira pôr uma cépala aqui nessa flor. E essa tinta vai descer, tá, gente? Ela vai descer. Pode ter certeza que ela vai descer, tá bom? Marilene, como é que você tem essa confiança, Marilene? Porque eu tô vendo aqui, gente, ó. Tá vendo ela descendo, ó? Vocês tão vendo ela descendo? Daqui a pouquinho ela tá totalmente descida pra baixo, essa tinta aí. Enquanto isso, vamos fazer a folha, tá? Lembrando que eu preciso fazer almoço já, já. Ui, meu Deus! Uh! Olha. Vamos lá. Vamos fazer uma folha desfiada para essa flor. Como assim, Marilene? Desfiada? Desfiada, gente. Eu vou só fazer a coluna dela, porém, ela mesma em si vai ser uma flor desfiada. Uma folha desfiada. Vou fazer a coluna dela, né? Bonitinha aqui. Assim. Uma folha desfiada. E eu vou tingir ela também, tá? Marilene, de que cor que você vai tingir ela? Tô pretendendo tingir em dois tons. Em um tom de verde e em um tom de... Flamingo. Marilene, nunca vi folha dessa cor, não. Ué. Repara na natureza, mulher. Repare que verás. Vamos desfiar bem as bordinhas dessa folha. Ok? E eu vou tacar um foguinho aqui atrás dela para ela dar uma emborcada. Ficou assim. Vou fazer a outra. Opa. Aí é queimar a beirada da flor. Da folha. Bora lá. Bora lá. Pronto. Aqui, gente, ó. A pessoa pode pegar um arame. Esquentar no fogo. Enfiar aqui dentro e fazer o cabo dela. Depois coloca o pistilo. Olha que bacana que vai ficar. Vamos. Vamos tinta. Desce. Não fala vergonha. Eu não. Mas ela vai descer. Porque tem uma camada bem grossa de tecido. Então, a tinta tá indo devagar. E o legal desse tipo de tingimento é que as bordinhas da flor vão ficar bem clarinhas. E a parte de dentro dela vai ficar mais escurinha. Vai ficar como se... É... Como a rosa natural mesmo. Olha. Aqui, ó. Desfia-se a beirada aqui da folha. Taca ali um foguinho aqui embaixo pra ela judiar dela um pouquinho. E vamos ao tingimento dessa folha. Um pouquinho de água na nossa folha. Vamos molhar ela. Deixar ela molhadinha. Hum! Vamos lá. Um pouquinho só de tinta... Flamingo. Só um pouquinho de flamingo. E um pouquinho de verde. Verde Tiffany. Que é pra ficar mais suave. Verde Tiffany. Tá? Ficou muito forte. Vou tirar um pouco. Verde Tiffany. Pronto. Tá pronta a minha folha. Gostei dela. Aí, ela vai ser usada aqui nessa flora. Dessa forma. Tá? Vou dar uns apertõezinhos aqui pra acelerar um pouquinho o processo aqui. Porque tá meio lento. Quero que vocês visualizem a mágica. Vamos lá. Não quero ela muito escura, tá? Pronto. Se eu achar que eu preciso... Eu pingo um pouquinho de água aqui pra acelerar o processo, ó. Tá bem molhadinho aqui. Vai descer. Pronto, ó. Tá vindo. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela é a menina que vem aqui e passa no Doce Balanço no caminho do mar. Olha que coisa mais linda, mais cheia da graça. Apertar aqui um pouquinho pra pegar um pouquinho do amarelo aqui nesse aqui. Ó. Olha que espetáculo de folha, gente. Que que é isso, hein? Que que é isso, hein? Ó. Larga disso, hein? Ó. Olha que coisa mais linda, gente. Linda de viver, não é? Então, então... Está pronta a minha flor. Não vou esperar secar, tá bom? Porque vai demorar demais. E eu vou deixar ela aqui. E após algum tempo, eu vou fotografar e vou mandar no grupo do WhatsApp. Pra que você veja ela depois de pronto. E vou colocar também a foto dela na capa do canal, tá bom? Na capa do vídeo do canal. Vai estar a foto dela lá depois de seca, tá bom? Pra você ver como é que ela ficou bacaninha. Olha aí, tá vendo? Olha aí subindo a tinta, gente. Ó, subindo a tinta. Vai subir. As bordinhas dela vai ficar clarinha. E o centro dela vai ficar... Flamingo com amarelo, tá bom? Vai ficar muito linda essa flor. Eu tenho certeza absoluta. E você vai amar. E essa folha também ficou um espetáculo. Essa folha aqui ficou toda no tie-dye. Ficou uma folha bem, bem bacana. Eu gostei demais da conta. Olha aí como vai ficar linda de morrer. Ó. Linda de viver. Linda de morrer. Linda de tudo. Ó. Aguardem. Um grande beijo no coração. Se você gostou, deixa aí o seu like, seu joinha estralado aí pra Marilene. No canal Marilene Ensina, tá bom? E um grande beijo no coração. Fique com Deus. E aguardem pra ver a magnitude dessa flor. E depois de pronta. Um beijo no coração. Fique com Deus. Um beijo no coração.